Para conscientizar as mulheres sobre a importância do exame de mama, o dia 5 de fevereiro foi instituído como o Dia Nacional da Mamografia. O câncer de mama é o mais comum entre as mulheres, respondendo por 22% dos casos novos a cada ano. Quando diagnosticado no estágio inicial, as chances de cura são muito maiores, chegando a 95%. Sabendo disso, Maria costuma realizar o exame periodicamente. Isso já faz bastante tempo. Eu acredito que já faça mais de 10 anos que eu realizo esse exame de mamografia. Qual a importância que tu vê de realizar esse exame? Prevenção, porque a gente vê todos os dias casos de câncer de mama, então eu acredito e tenho certeza que é uma prevenção. Sempre que a gente possa fazer, já é um meio de a gente poder estar evitando o câncer de mama. O câncer de mama é relativamente raro em mulheres com menos de 35 anos. Acima dessa faixa etária, a quantidade de casos aumenta. Com a busca, vamos dizer assim, incessante de tentar diagnosticar o mais precoce possível, e também com o fato de que o câncer de mama nos últimos anos vem aumentando a sua incidência e principalmente em pacientes jovens. Então, hoje se preconiza já a partir dos 40 anos. Principalmente aquelas pacientes que têm história familiar ou que têm algum risco maior para o câncer de mama, que isso normalmente elas discutem ou elas, vamos dizer assim, detectam ou melhor, descobrem com o seu ginecologista. Uma paciente que possui duas mamografias normais entre 40 e 50 anos, realizando o exame anualmente, pode passar a efetuá-lo a cada dois anos. Mas, segundo o médico, para ser encaminhada ao exame de mamografia, a paciente precisa consultar um ginecologista. Primeiro, o exame físico, a inspeção, a palpação da mama, para ver se algum local, alguma área da mama é mais distoante, enfim, para ter uma especificidade maior na mamografia ou no exame de ecografia. Então, sempre antes de qualquer um desses exames de imagem, como em toda a medicina, a clínica é soberana. O exame físico é soberano, ele vem em primeiro lugar. Outra forma de diagnosticar a doença é através do autoexame. A palpação periódica do seio serve como referencial para apontar qualquer irregularidade. Que é um exame mensal, ele é uma única vez no mês e ele não leva mais do que 15 ou 20 segundos para ser feito. Então, é fácil e a importância dele na detecção, a importância dele no descobrimento das alterações da mama é muitíssimo grande. Então, é uma boa prática o autoexame e deve ser incentivado em todas as mulheres e nessas idades, a partir da idade jovem já. Apesar dos altos índices de ocorrência da doença, o câncer de mama tem cura. O resultado positivo do tratamento depende do diagnóstico precoce. A prevenção ainda é o melhor remédio. Uma vez detectado o tumor, uma vez realizado o tratamento cirúrgico ou não, o tratamento, enfim, adequado, nós temos os primeiros dois anos de espera, depois cinco anos e depois dez anos. Depois de dez anos livre da doença é considerada a cura. Então, leva esse tempo para nós podermos, vamos dizer assim, festejar a cura com a paciente.